O ISS, você não tem como falar de critério espacial sem fazer a correlação com o critério pessoal, porque as pessoas estão em lugares distintos, às vezes em municípios distintos, e isso enseja algumas limitações ao legislador para, por exemplo, criar responsabilidade tributária. Então, vamos trabalhar sobre esses dois aspectos do ISS, e tentar falar isso aqui em 25 a 30 minutos, eu vou correr um pouquinho. Vamos seguir esse índice. Falar rapidamente da regra matriz do ISS, a norma jurídica de incidência do ISS, com antecedente consequente. Se ocorrer a prestação de serviço, deve ser que o município pague o ISS. Falar também de uma premissa que eu tenho que adotar, que é a questão da materialidade do ISS na Constituição. E eu falei em pluralidade de critérios do ISS na Constituição, porque me parece que a materialidade do ISS na Constituição seja mais de uma possibilidade de critério espacial a ser eleito pelo legislador competente para tal. Vamos ver como isso ocorre. E aí, decorrência da premissa, a questão da importância da lei cumprimentar tributária, que tem um papel fundamental no sistema jurídico, em que nós temos ordens espaciais locais, no caso municípios, e também no caso dos estados disputando competência, e gera conflitos muitas vezes. E aí, entrando no critério espacial propriamente dito, e terminando com o critério pessoal. Então, rapidamente, todo mundo sabe disso aqui, só para dar a passagem sobre a regra matriz. No antecedente, nós temos um fato de possível ocorrência, um fato hipotético. Obviamente, todo fato acontece no lugar, no espaço, no tempo. Só que a gente, cientistas do direito, procura quebrar esse fato no critério material, no critério espacial e temporal, porque estudar esses critérios separadamente nos permite mais a fundo em algumas questões relativas a esses critérios que são relevantíssimas para definir competência tributária, por exemplo. E aí, no caso desse SES, critério material, prestar serviço de qualquer natureza, espacial, local, estabelecimento, prestador, regra geral, e temporal, momento da prestação de serviço. Critério espacial é aquele famoso, o que a lei diz, onde se considera ocorrido o fato de a dor. E o critério temporal é aquele famoso, quando se considera ocorrido o fato de a dor. É um critério temporal, dá muito problema, por exemplo, quando você fala de imposto de renda, em que você tem um período para se analisar, ou quando você fala de imposto de importação, quando você fecha um contrato lá fora, a mercadoria vem no meio do Oceano Atlântico, vem a mercadoria e muda a alíquota. Então, tem discussões relativas, grandes, em relação ao critério temporal nesse aspecto. No SES, nem tanto critério temporal. O SES é o problema mais do critério espacial. E o material também, obviamente. E o consequente, que é a parte de baixo da norma, a parte de cima da norma, é o antecedente. Se ocorrer a prestação de serviço, aí deve ser o consequente. Se deve ser, é porque surge uma relação jurídica obrigacional tributária. Se é uma relação jurídica, tem dois polos na relação, sujeito ativo e sujeito passivo. Esse é o prestador, de um lado, que é o contribuinte, e o sujeito ativo é o município. O candidativo, o básico e o alíquota não tem muito mistério. Vamos prosseguir. Eu vou para a premissa que tenho que adotar aqui, sobre a possibilidade de mais de um critério espacial do SES na reconstituição. Está lá, artigo 1563, materialidade do SES, imposto sobre serviço de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 1552, definidos em lei complementar. Então, nós temos que perceber que o constituinte elencou uma realidade econômica, e juridicisou essa realidade econômica, que é a prestação de serviço, como uma realidade que revela a capacidade contributiva. É um signo presuntivo de riqueza, como se diz, por parte daqueles que estão envolvidos na relação. Por isso que se tributa com o imposto, à luz do que a Constituição coloca. E aí você tem que perceber que a prestação de serviço pode ocorrer, considerando os dois polos da relação, isso quando não há três polos. Quando eu falo dois polos, o prestador e o tomador, às vezes há três polos. Às vezes tem um prestador, um tomador e um beneficiário em um lugar distinto. Então, nós temos que encarar essa relação, espacialmente falando, como poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Eu posso prestar serviço para alguém que está no Japão hoje em dia, e vice-versa. Alguém que está na Europa pode prestar serviço para mim, tomador aqui no Brasil. Então, essa espacialidade que a prestação de serviço enseja, ela traz dificuldades no sentido de você precisar, muitas vezes, onde ocorreu o tal fato gerador. Então, para demonstrar a importância... Primeiro, essa questão da pluralidade de critérios de excesso na Constituição. Para demonstrar a importância daquilo que eu vou falar a posterior, que é a lei complementar tributária no seu papel para definir critério espacial, eu vou fazer aqui um exercício mental com vocês. Eu vou imaginar aqui que não existe a tal lei complementar do ISS. Não existe. Nem daquela lei 406, nem a lei complementar 116, não existem nessa minha hipótese aqui. E é uma hipótese em que você tem um serviço ali de manutenção de equipamentos de informática no local do tomador. Ou seja, o prestador, que tem uma empresa de reparo e manutenção de equipamentos de informática, ela vai anunciar o cliente para prestar o serviço. Só que não tem a lei complementar dizendo que é a ISS devido ao local de estabelecimento, ao local de prestação. Não tem a tal lei complementar. E, nessa situação, nós temos dois municípios, São Paulo e São Bernardo. São Paulo e o famoso cachorrão. Já reparou que é um cachorrão em São Paulo? A geografia de São Paulo é um cachorrão. E São Bernardo do Campo. Em São Paulo está o estabelecimento do prestador. Em São Bernardo está o tomador. Ou seja, é uma prestação de serviço intermunicipal. É claro que essa discussão ganha relevância quando é uma prestação de serviço intermunicipal. Se fosse dentro do mesmo município, não faz diferença se vai cobrar do prestador, do tomador, quer dizer, no primeiro aspecto da tributação em si. Agora, se o prestador está no município e o tomador está em outro, aí vai gerar problema. Lembrando que, nessa hipótese, não tem a tal lei complementar. Então, já que não tem a lei complementar, os municípios têm competência para instituir os seus tributos e vai ao município de São Paulo e cria uma lei ordinária dizendo que o ISS é devido ao critério espacial da lei ordinária municipal. O ISS é devido ao local do estabelecimento do prestador. Vai a São Bernardo, cria a sua lei, outorgar a sua competência diretamente da Constituição, e cria uma lei dizendo que o ISS é devido ao local do estabelecimento do prestador. O estabelecimento do prestador está em São Paulo. O tomador está em São Bernardo. Pergunto para vocês, o ISS, nesse caso, deve ser devido para qual município? São Paulo. É onde está o estabelecimento, correto? São Paulo. Segunda hipótese. A lei de São Paulo fala que o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador. E a lei de São Bernardo vai lá e fala que o ISS é devido ao local da efetiva prestação. Eu pergunto, qual dos municípios vai cobrar ISS? Os dois, né? Vai gerar o que a gente chama de bitributação, algo que é vedado no nosso ordenamento. Não pode. Lembrando que, nessa hipótese, não tem a tal lei complementar definindo regra de critério espacial. E a terceira situação, a lei de São Paulo falando que o ISS é devido no local da efetiva prestação. E a lei de São Bernardo falando que o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador. E aí, quem vai cobrar ISS? Ninguém, né? É o melhor dos mundos para os contribuintes, né? É a bitributação negativa, não é isso? Não é silêncio do ISS. Então, por conta disso, já dá para perceber a importância de uma lei complementar tributária. Aliás, a importância é a se conferir pela própria Constituição, quer dizer, a Constituição tem um comando que dá a lei complementar tributária um papel relevantíssimo, ainda mais numa federação, não é um Estado nacional. É um Estado federado e mais, um Estado federado peculiar, como diz Alcides Jorge Costa, é uma federação de três andares, em que, além dos Estados-membros que são ordens parcial local, tem uma outra ordens parcial local, nas palavras de Kelsen, tem os municípios. Então, por conta disso, tem uma lei complementar à luz do artigo 146 da Constituição que vai lá dispor sobre o conflito de competência. Não só o conflito de competência tributária vertical, União versus Município, Estado versus Município, ou Estado versus União, mas também o conflito de competência tributária horizontal, que é o que a gente chama de territorial, Estado versus Estado, município versus Município. regular a limitação constitucional para o direito de tributar, uma outra função da lei complementar, aí é a questão mais daquela imunidade, por exemplo, do artigo 150 CIC, que é regulada pelo CT no artigo 14, não vamos falar aqui, e estabelecer normas gerais em matéria de eleição tributária. Isso são normas gerais? Aí subdivide-se em definir fatos de ador básico contribuintes dos impostos previstos na Constituição, e também estabelecer regras gerais sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Esse inciso 3B aqui é basicamente, gente, é o livro segundo do Código Tributário Nacional. Está lá, há mais de 40 anos, vigendo, você não vê nenhum dispositivo dele declarado inconstitucional, está velhinho, mas está lá, melhor do que não ter, podemos melhorar? Podemos. Mas está lá, velhinho e firme e forte, regras de decadência, prescrição. Já imaginou, vocês, com os municípios estabelecerem as suas regras de decadência e prescrição? Esse é um caos total. O Alianmar Balheiro falava isso lá na década de 60. Um município criando uma regra de decadência de 20 anos para lançar e de um ano para o contribuinte pedir a restrição, por exemplo. Então tem que ter uma norma geral que valha para todos. ainda mais em um país em que você tem 26 estados federados, mais de 5.566 municípios. Complicadíssimo. Agora, o que mais eu atento aqui é o artigo 1463A, que é definir faturador básico ao contribuinte. Cabe a lei cumprimentar isso. Por quê? Porque a pergunta que se faz é a seguinte. Os doutrinadores falam isso, mas se a Constituição já de forma rígida já definiu, vamos dizer assim, fatos geradores dos impostos previstos, ela vai, em um outro comando, conferir a lei cumprimentar a definição de fatos geradores? Não está estranho isso? Parece que ela dá com uma mão e tira com uma outra mão. Ou seja, temos que definir a amplitude semântica desse definir fatos geradores. Lembrando que esse fato gerador é a hipótese de incidência tributária, é aquele antecedente da regra matriz lá atrás que a gente viu. E, sendo hipótese de incidência tributária, se divide em três critérios, material, espacial e temporal. Então, vamos esquematizar as três funções da lei cumprimentar tributária. Prevenir conflito de competência, regular alimentação constitucional para ele tributar e estabelecer normas gerais. Aquelas do livro segundo CTN, basicamente, e aquela que está empontilhada porque eu tenho uma restrição, já não inventei nada, os doutrinadores dizem isso, Paulo de Baixo Carvalho, por exemplo, que é a tal definição de fato gerador básico ao contribuinte. Cabe a lei cumprimentar definir fato gerador básico ao contribuinte? De forma plena, não. Não cabe. Cabe desde que seja para quê? Para dar cumprimento a 1461. Ou seja, pode e deve a lei cumprimentar tributária definir fato gerador? E, quando eu falo em definir fato gerador, é definir também os seus elementos, um deles ou mais deles, que é o critério espacial, por exemplo, cabe a ela fazer isso quando for para quê? Olhar para cima, senão, se olhar para baixo, olhar para cima, já mudou o quadrinho. Para prevenir conflito de competência tributária. Ou seja, cabe a lei cumprimentar definir fato gerador desde que seja para prevenir conflito de competência tributária. Quer ver um exemplo que não precisa lei cumprimentar definir fato gerador? O IPVA. O IPVA, gente, é um imposto novo. Ele veio com a Constituição de 1938. e, na década de 90, mais ou menos, entrou-se, vários entraram no judiciário para declarar incondicional a exigência pelos estados do IPVA, porque não havia lei cumprimentar definindo fato gerador do IPVA. Porque a maioria dos impostos que são antigos, você pega o livro primeiro do CTN, então, lá, imposto de contação, IPI, ICMS, e vai por aí afora. E o CTN é uma lei cumprimentar. O IPVA não está lá, porque o IPVA é de 88, o CTN é de 66, e os estados começaram a cobrar IPVA. E, entendeu, tentou-se implantar a tese que não caberia cobrando esse IPVA porque não havia lei cumprimentar definindo o fato gerador de IPVA. A tese logrou isso? Não. Por quê? Porque não precisava uma lei cumprimentar de IPVA para regular conflito de competência tributária. Poderiam os estados outorgados pela Constituição, artigo 155, cobrar o seu IPVA. É um exemplo que não precisou de uma lei cumprimentar tributária para definir o fato gerador. Agora, no caso aqui de definir o fato gerador por ISS, é fundamental, porque o critério espacial do ISS que está dentro do fato gerador incêndio conflito de competência como nós vimos lá atrás. E aí, quando se fala de critério espacial do ISS, nós temos que falar de três questões. A questão do elemento de conexão, a discussão do STJ que complicou muito a situação de todo mundo, e a questão da definição do estabelecimento do prestador. Bom, o elemento de conexão, nada melhor que colocar as palavras de Alberto Xavier. É um instituto muito utilizado na tributação internacional, que é um instituto pelo qual o legislador determina o local de certo evento da vida previsto para um ordenamento tributário. gerando-se efeito jurídico para esse evento pela aplicação de tal ordenamento. Ou seja, o legislador, com a sua competência, ele vai ver a situação real da vida e ver nessa situação se há elementos de conexão dessa situação que ocorram no seu território, do seu ente, para ele poder tributar. É assim com o imposto de renda. Só que o imposto de renda, como não há um ente supranacional aos estados, como é que eles resolvem isso? com um acordo para evitar a bitributação. Como os municípios são entes parciais e há um ente superior aos municípios, que é o Estado Nacional, eles não têm que resolver isso por acordo, resolvem por uma lei complementar, que está acima, que é o que a gente chama de lei complementar nacional. Então, a lei complementar nacional é que vai estabelecer os elementos de conexão, ou seja, a situação da vida, que é a prestação de serviço, dentro dessa situação da vida, vai escolher alguns elementos de conexão para considerar como critério espacial do ISS. De novo, a gente pega a prestação e olha na prestação de serviço, nessa situação da vida, quais os elementos de conexão possíveis. De cara, eu vejo dois ali. O local do prestador ou o local do tomador. De cara. Aliás, tributação no consumo, isso é batido no mundo, na questão do princípio da origem ou do princípio do destino. Tributar na origem ou tributar no destino. ICMS tem isso. Aliás, ICMS nosso, a gente sabe que na operação interestadual há um misto de princípio da origem e do destino aplicado. Por quê? Porque parte fica, claro, se houver consumo do final e contribuinte como destinatário, porque parte do ICMS vai para o destino, parte vai para a origem. Aqui não é diferente, é consumo de serviço, a mesma coisa. Então, na medida em que há essa possibilidade dada pela Constituição, de que nessa materialidade você tem mais critério espacial possível, vamos ali complementar e ver o que ela definiu como elemento de conexão. Está lá. primeiro e principal é o local do estabelecimento prestador. É o capítulo do artigo 3º, da Lei Complementar 116. Ou seja, são tipos de serviço que o legislador olha e fala, esse tipo de serviço eu não tenho, é muito difícil verificar, o legislador pensando, é muito difícil verificar onde vai se ocorrer num caso concreto. Então, eu escolho o elemento de conexão factível de dar objetividade aplicação da norma. É o local onde está o estabelecimento do cara. É um local normalmente físico e estabelecido. Até o nome diz, estabelecimento. Agora, tem as exceções. Outro tipo de elemento de conexão é o local da efetiva prestação. Que, basicamente, são as exceções, os incisos do artigo 3º, que com a nova lei de 2003 aumentou esse número de exceções, mas são um tipo de serviço que, basicamente, é fácil você, aplicador da norma, intérprete, verificar onde se considera ocorrido. Por exemplo, o clássico, a condição civil, que tem uma canteira de obra onde ocorre o tal fato gerador. E a lei fala em outros também, na importação de serviço, estabelecendo o tomador, e no fornecimento de mão de obra também. Na verdade, o segundo e o terceiro, basicamente o terceiro, o 1705, se confundem. Normalmente, onde é efetiva a prestação, onde está o tomador, via de regra. Então, são esses elementos que são elencados pela Lei Complementar 116, de 2003. Por que estou falando isso? Porque, no meu entender, não cabe a verificação de prova para ver se, no caso concreto, um tipo de serviço cujo critério espacial é o local do estabelecimento do prestador, fica verificando se, efetivamente, foi no tomador que fez o serviço ou não foi no tomador. É uma estipulação da Lei Complementar que tem competência para tal. Então, o papel da Lei Complementar está sendo cumprido, prevenir o conflito de competência, por quê? Dificuldade ou impossibilidade de determinação do local em que certos tipos de serviço ocorrem. É uma norma geral. padronizar e uniformizar a ideia de um federalismo integrativo, uma lei nacional dizendo para todos os municípios como é que vai ser a regra. Não dá para deixar para a autonomia... O município não tem autonomia absoluta. A federação, ela pressupõe abrir mão de poder. Por mais que a nossa federação seja aquela que foi, na verdade, centrípeta, perdão, centrífuga. Tinha um poder nacional central na União e aí quase que de forma forçada se criou uma federação, como não é ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos em que realmente abriu-se mão de poder os entes confederados para se formar a federação americana. Mas, enfim, já a federação implicitamente pressupõe abrir mão de poder por parte dos entes parciais, União, Estados e municípios. Ficção é presunção, é ficção, às vezes é, é presunção, às vezes é, mas é estipulativo, porque a Constituição dá o comando para a lei complementar trazer essas regras. E, obviamente, no bordo de uma praticidade para o sistema. Aí eu pego algum tipo de serviço, por exemplo, serviço de pesquisa e desenvolvimento, 2.01 da lista. Você vai lá, William Bonner, no Jornal Nacional. O IBOB pesquisou em 485 municípios. Você acha que vai ter que pagar o ISS 1 sobre 485 avos do serviço em cada município? Não tem sentido. Por isso que, nesse tipo de serviço, a lei complementar foi e estabeleceu. Critério espacial, local de estabelecimento. Irrelevante se o pesquisador foi em município qualquer que seja ou outro que não onde está o estabelecimento do pesquisador. Aerofotogrametria. Bacana. Você é rico fazendeiro, tem uma fazenda ali que perpassa territórios de três municípios vizinhos. Aí você contrata um serviço de aerofotogrametria para fazer o levantamento planimétrico da sua fazenda. Vai ficar medindo onde o avião está passando? A projeção da territória do avião em cada município para ver o local da efetiva prestação? Não faz sentido. É um outro tipo de serviço cujo critério espacial é o local onde está a empresa responsável pela aerofotogrametria. E esse serviço é o que eu mais gosto, para dar exemplo. Nucleação, bombardeamento de nuvens. Está lá na lista, está previsto. Alguém sabe o que é isso? Lembra que em São Paulo teve uma estiagem de 2003? Não chovia de jeito nenhum em São Paulo. Represa baixinha e tal. E aí, contrataram um japonês da USP que tinha uma empresa que fazia chover. Ele subia no avião e jogava lá um pozinho nas nuvens, nas poucas nuvens que tinha, para fazer chover. Isso aí é nucleação e bombardeamento de nuvens. Agora, pergunto para vocês, onde é o local da efetiva prestação disso aí? É onde a nuvem passa? Não tem como. Tem que ter uma estipulação legal dada pelo humano constitucional à lei complementar, local de estabelecimento. No STJ, a discussão foi a seguinte. Por um bom tempo, houve a discussão se o ISS, à luz da Constituição, deve ser devido sempre no local da efetiva prestação ou não, no local de estabelecimento das regras gerais. Já a lista na lei antiga, estava lá a regra geral, critério espacial, local de estabelecimento prestador. Exceção, basicamente, de condição civil e essa questão aí dos serviços de exploração de Estado. E aí veio esse acórum para dirimir a divergência no tribunal, dizendo que, olha que interessante, olha a cobrinha, ainda que se releve o teor do artigo 12 alineado com a lei 406, o ISS é devido no local da efetiva prestação. É uma questão de prestação de serviço intermunicipal. Ou seja, o tribunal diz que, em que pese a lei dizer uma coisa, eu entendo a outra. Não houve uma declaração de inconstitucional em verdade descendental, nada disso. Tocou-se a vida. O STJ dizendo uma coisa e a lei outra. E aí, coitados dos contribuintes, que aí ficam mais confusos ainda. A lei diz uma coisa e o STJ diz outra. O que eu sigo? E aí vai os municípios. O município que é pequeno, mas tem uma grande empresa lá que toma muito serviço de prestador de fora. O que eu faço? Crio uma lei para reter na fonte de forma definitiva, em que pese o estabelecimento de prestador está em outro município. Eu vejo isso de montão. E aí crio uma lei alterando por responsabilidade tributária e alterando a competência tributária. Com base no quê? Mas isso não é o STJ. Então, você tem que ver a definição do estabelecimento de prestador a partir do artigo 3º. E, particularmente, o artigo 4º, em que fala que o estabelecimento é o local onde o contribuinte desenvolve atividade e presta serviço e que configura unidade econômica e profissional. Obviamente, tem que se analisar de forma conjunta com a lei civil. A lei civil, o artigo 1.142, ela fala que o estabelecimento é todo complexo de bens organizados por empresários e por sociedade empresária. Ou seja, dá aquela ideia de fixidez, de coisa permanente, de onde a pessoa está estabelecida. É claro que tem tipo de serviço que isso é mais fácil ou mais difícil de verificar. Tem serviços que eu ganho muito dinheiro prestando na minha casa. Fico milionário, às vezes. Ou usando meu mobile, usando meu notebook. Claro, o mundo inteiro está discutindo isso. A OCDE é discutir isso direto. O critério espacial da tributação do IVA, lá dos serviços. Mas, enfim, é uma diretriz. E essa diretriz, a lei municipal, a lei paulistana, no caso, ela definiu a tal da unidade econômica profissional. o que ela tenta fazer? Ela tenta dar norte de aplicabilidade. São presunções, veja, conjugação total ou parcial de alguns elementos. Não quer dizer que tem um elemento daqueles lá, opa, verificou-se o estabelecimento do prestador. Não é isso. Mas são elementos que ajudam o intérprete, seja ele o físico, seja ele o juiz, seja ele o contribuinte, a verificar onde ocorreu o tal fato de gerador. Então, manutenção de pessoal, material, máquinas e equipamentos no local. não é porque eu tenho um depósito, eu sou prestador de serviço, eu tenho um depósito onde eu guardo os meus computadores que eu comprei e não estou usando. Depósito fechado. É estabelecimento? Prestador? Claro que não. Em que pese ter aquela primeira parte lá? Não basta só aquilo isoladamente, percebe? Tem que ter uma estrutura organizacional administrativa. Inscrição e órgãos previdenciários. São elementos indiciários que vão ajudar a você verificar onde está o tal do estabelecimento. indicação como domicílio fiscal para outros tributos. Enfim, outros elementos mais que tentam ajudar o intérprete, o aplicador do direito, a fixar onde se dá o tal do estabelecimento do prestador. É a lei paulistana. E aí, houve mudança de entendimento da STJ. A STJ, no final de 2009, mudou o entendimento 180 graus nesse julgado e a relatora Helena Calmon. ela fala expressamente. Com a lei complementar 116 de 2003, passou-se a entender que a competência para o local da sede do prestador. Sede-se, leia-se, estabelecimento. Porque é sede ou agência que vai deixar de ser estabelecimento. E a esse acórdão foi dado o efeito de recurso repetitivo. Ou seja, uma orientação a ser seguida. A gente vê aí decisões isoladas da STJ, às vezes, indo fora desse entendimento. Mas esse entendimento, pelo menos, prevalecente a nível de recurso repetitivo. Na verdade, ela usou o mote da lei complementar nova para alterar o entendimento, como parece. Porque o entendimento sempre foi. Quando aquela lei 406 já era assim. Só que, com a lei complementar nova, deu um árib, vamos dizer assim, para poder alterar o entendimento. e é uma confirmação no voto dela, dessa alteração do entendimento. Ok? Vamos ao critério pessoal para terminar. Só rapidamente, antecedente da norma, tem o critério material na frente, verbo prestar, verbo tomar. Vamos ver se é possível. E o consequente que ela são jurídica e surge. Critério pessoal, sujeito passivo. se não confundir o critério pessoal com o contribuinte em si. Porque contribuinte é quem realiza o verbo do critério material. Ou seja, o contribuinte está muito mais relacionado com o critério material do que com o critério pessoal. Porque o pessoal, quem é o critério pessoal? É quem é posto para pagar o tributo. Pode ser o contribuinte ou pode ser um terceiro que tenha uma vinculação com o tal fato gerador. Ok? E aí, a lei complementar 116, no artigo 7, ela traz a ideia de que os municípios poderão, por lei, instituir responsabilidade tributária. Mas, na verdade, ela copiou e colou o 128 CTN, que já existe há mais de 40 anos. Então, nesse aspecto, choveu no molhado. Não precisava. O município não precisava do caput do artigo 6 para dizer, para ter permissão de criar responsabilidade tributária. Por lei, obviamente. E aí, uma peculiaridade da lei complementar é que ela traz responsabilidade tributária para serviços específicos. quase que uma forma didática para os municípios. São tipos de serviços cujo critério especial é o local da efetiva prestação. Então, faz sentido total. Aconteceu um tipo de serviço. O critério espacial é o local da efetiva prestação. Vamos imaginar São Paulo. Constituição civil. Uma empresa que é de São Bernardo presta serviço de Constituição civil aqui em São Paulo. Como o critério espacial é o local da efetiva prestação e excesso devido para São Paulo? Natural que a lei de São Paulo cria uma responsabilidade tributária para esse tomador aqui em São Paulo em que o prestador está estabelecido lá fora. Fica mais fácil de cobrar. E a lei complementar traz isso em alguns, não em todos, mas em alguns tipos de serviços cujo critério espacial é o local da efetiva prestação. E aí a questão do critério pessoal, voltando à materialidade, aquela possibilidade de mais de um critério pessoal ser elencado pela lei. Contribuímente, pode ser só o prestador? Me parece que é uma relação que envolve o prestador e o tomador de serviço. Então, o verbo pode ser prestar serviço e talvez tomar serviço? Pela Constituição, me parece que sim. As duas partes revelam capacidade contributiva. A capacidade contributiva não está só em vender, está em comprar. Não estou dizendo que isso se generalize para todos os impostos. Imposto de renda, acho que isso não se aplica porque você tem que interpretar a Constituição e no imposto de renda na Constituição você tem vários outros elementos normativos que dão ensejo de que só é possível oferir renda e não pagar renda. Na tributação do consumo é diferente. Volto a dizer, a tributação do consumo é a coisa mais comum no mundo aí afora. Você, entre tributante, escolher entre aquele que presta ou aquele que vende e entre aquele que compra ou aquele que toma. Mais uma vez, a documentar vai ter que definir a história, me parece. Aí você pode falar, não, mas o ISS é imposto sobre prestação de serviço. E prestação só pode ensejar ou prestar. Ou seja, contribuinte só pode ser o prestador, não é isso? Porque ela faz alusão ao artigo 1552, não é isso? Aí eu digo o seguinte, a ambiguidade semântica das palavras está presente na nossa linguagem. O Anís deu o exemplo aqui da palestra dele do salame, salaminho, salame, salaminho, do francês, o pão de sal, etc. Na prestação, ela não é só o ato de prestar, ela é o ato de prestar, mas se você olhar no léxico, também pode ser o processo ou o efeito de prestar. E esse processo de prestar envolve não só o prestador, mas o tomador. E isso bate com a revelação de capacidade contributiva que também está presente no tomador, não só no prestador. Aliás, fazendo um paralelo com o ITBI, que também é imposto cujo substantivo decorre de um verbo, transmissão, do verbo transmitir, e prestação, do verbo prestar. Ora, se no ISS se a prestação só pode ensejar o verbo prestar, na transmissão do TBI, também só pode pagar o ITBI, que é o vendedor do imóvel. A transmissão só pode ensejar o verbo transmitir, e não é isso que a gente vê. Você vê o adquirente, 99% dos casos, o adquirente sendo colocado como contribuinte do ITBI, no caso. Ok? Então, o verbo é adquirir para o ITBI, pelo menos na maioria dos municípios. na função de prevenir o conflito de competência entre o prestado e tomar serviço. A lei complementar elencou, no artigo 5º, que o contribuinte é o prestador do serviço. Então, ela tomou uma posição, o princípio da origem. O contribuinte vai ser o prestador do serviço. Agora, a coisa diferente é quando ocorre a famosa importação de serviço, em que o serviço proveniente do exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior, me parece que ela foi e elecou o tomador de serviço como contribuinte. Aliás, não poderia ser diferente, porque o prestador está lá fora. Aí você vai falar, mas a lei não fala isso. A lei fala que o tomador é responsável. Artigo 6, 2º, inciso 1. O tomador é responsável no caso da importação de serviço. E, no inciso 2, a pessoa jurídica ainda que imune também é responsável naquele serviço que o critério espacial local deve ter prestação. mas aí que está a diferença. Enquanto no tomador não há aquela alusão ao ainda que imune ou isenta, na PJ tomador de mais serviços há. Ou seja, aquela PJ tomador de mais serviços realmente é responsável. Porque se você está lá ainda que imune ou isenta, eu não posso interpretá-la como contribuinte. Já no tomador não está ainda que imune ou isento. Ou seja, o tomador é contribuinte nesse caso, em que pese a literalidade dizer responsável. A distinção está aí. O tomador contribuinte por quê? Porque é o único elemento de conexão no território nacional dessa prestação de serviço. O prestador lá fora e o tomador aqui dentro. Bom, como o meu tempo já estourou, vou ter algumas coisas em retenção na fonte. É coisa muito rápida. Mas, para terminar, basicamente, a retenção na fonte, qual é a ideia? A retenção na fonte é você cobrar de quem é mais fácil cobrar, o tomador responsável tributário. Não pode o município criar lei para criar retenção na fonte que o tomador seu está aqui no município e o prestador está lá fora, se o critério espacial é o local do prestador, de forma de retenção na fonte definitiva, que eu falo. Então, você vê a lei, por exemplo, de São Paulo, ela fala que esses serviços aí, que são serviços cujo critério espacial é o local da efetiva prestação, se prestados em São Paulo, aí sim pode ter retenção na fonte. Faz sentido por quê? Porque o critério espacial é o local da efetiva prestação. Como exemplos, tem esses dois serviços aí abaixo. Um outro tipo de retenção na fonte, também serviços cujo critério espacial é o local da efetiva prestação. Veja, prestado por prestadores fora do município, sem problema, porque o critério espacial é o local da efetiva prestação. Está aqui dentro. Não poderia o município de São Paulo criar uma lei dizendo serviço cujo critério espacial é o local da efetiva prestação está lá fora, e aí vai e manda retenir na fonte o serviço de forma definitiva aqui. Aí, uma novidade da lei nova, mais retenção na fonte, basicamente para serviços de informática e congêneros para prestadores, desde que o estabelecimento do prestador estabelecido em São Paulo. E, terminando já, a retenção na fonte do CEPOM. O que é o CEPOM? É o cadastro de prestadores de outro município. Essa me parece ser uma exceção. Por quê? Porque ela não é uma retenção na fonte definitiva. Ela é apenas uma obrigação acessória para fazer, de forma indireta, atingir o prestador. Para quê? Para que ele se cadastre no site da prefeitura, comprovando que, efetivamente, está lá fora. A NIS jogou comigo lá vários casos de simulação de estabelecimento. pegou um caso em que tinha um conjunto comercial de 11 metros quadrados com 144 empresas nesse conjunto comercial em Barueri. Barueri, não. Em Santana e Parnaíba. Então, é a famosa simulação de estabelecimento. Aí criou-se essa lei para quê? Para reter na fonte desde que o prestador não se cadastre. Se o prestador se cadastrar, não tem que reter na fonte nada. Ou seja, não é uma retenção definitiva. É uma norma indutora de comportamento. Não é isso? Aí, tudo bem. O objetivo da norma não é burlar, a competência tributária. É apenas induzir o prestador a se cadastrar para provar que está lá fora. Tudo bem. Aí vem esse julgado aqui. Para terminar, já estourei muito o meu tempo, do STJ dizendo o seguinte. Esse julgado, salvo engano, foi o primeiro julgado no STJ sobre a lei de CEPOM. A lei de CEPOM, em nível do STJ, foi quase que unanimemente aceita. A discussão está no STJ agora, porque discute, por exemplo, a questão do referimento ao princípio da territorialidade. Eu não vou entrar no mérito aqui, por falta de tempo, mas esse julgado é sobre a lei de CEPOM. E olha o que ele falou. Ele falou, vou traduzir, a lei de CEPOM está certa. Só que qual o fundamento que ele fala? Ele fala que a lei de CEPOM está certa porque o ISS é devido no local da futiva prestação. Está correto o fundamento? Me parece que está equivocado. Por quê? Porque, com esse entendimento, esse fundamento aí, o que ele está dizendo? e está dizendo que, mesmo que o prestador se cadastre no CEPOM, não vai poder deixar de ter o ISS retido. E a lei de CEPOM, a ideia não é essa. A lei de CEPOM, a ideia é só provocar o prestador a se cadastrar. Então, me parece que o fundamento do desjulgado foi infeliz nesse aspecto, pela fundamentação. E aí, terminando, o elemento de conexão. é muito relevante na prestação do serviço intermunicipal, na prestação internacional de serviço também, na intermunicipal para prevenir o conflito de competência. E, no caso da importação, para definir um elemento de conexão nacional que há, que é o tomador aqui, através de uma lei complementar nacional. E, no caso da exportação, para desonerar a exportação de serviços. Qualquer serviço exportado não deve ser tributado a fim de não se exportar tributo. Gente, desculpe a correria. Tentei cortar ao máximo. Estou à disposição por e-mail ou, posteriormente, para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, professor.